Boa noite especial ao Rei, Pio e Arita, aos seus cabeleiros e princesas, aos nossos associados, sempre se marcam presença e todos os demais convidados do Rei e da Rainha e as sociedades vizinhas também sempre se fazem presente aqui nessa sociedade. Que bom que vocês vieram festejar junto com o Rei e a Rainha a nossa última festa de 2011. Mas nós temos ainda um almoço de confraternização por nossos associados e todo o pessoal de uma forma ou de outra que colabora durante o ano, então vai ser dia 18 de dezembro a partir das 11 horas. E também quero lembrar, no dia 11, às 10 horas da manhã, na Sociedade Guarani, a Zomerfest. E nós temos um convite para ir lá e fazer parte do desfile dessa sociedade. Então deixo todo o convite estendido para os sócios às 10 horas, no dia 11, na Sociedade Guarani. Também quero chamar aqui à frente a representante da Associação dos Clubes, do Vale do Tapocu, a senhora Rubria Fernandones. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estou aqui representando a diretria da Associação dos Clubes e Sociedades de Tiros do Vale do Tapocu que é essa sociedade que sempre preserva as tradições alemães, como até hoje acontece na Alemanha. Na Alemanha, hoje em dia, as sociedades de tiro também são de esportivas e não são mais antigamente, que eram para proteger a sua aldeia, a sua cidade. A mulher também, na Alemanha, foi introduzida no tiro lá em 1960, mais ou menos. Ou seja, muita sociedade na Alemanha, hoje em dia, é que nem essa sociedade, onde tem a mulher e o homem a tia. Mas, mesmo assim, tem muita sociedade na Alemanha, que só o homem a tia, a mulher não. Elas só têm o papel figurativo junto com as festas, que ela não atira. Mas em outras sociedades, onde a tia foi igual, tanto o homem quanto a mulher. E o melhor atirador é ele que promove e organiza toda a x-festa. Isso acontece na cidade e vai. E assim por dia, antes de que a gente for falar, tem tanta história para contar, ok? Mas aqui, em nome da diretoria, quero parabenizar a Alpeia, a rainha, as princesas, os cabaneiros, que desejaram uma ótima festa e muito bom divertimento. Obrigada. Obrigado. Licença. E com certeza a Associação dos Clumes, ela tem um envolvimento muito grande para preservar as sociedades dentro do Vale do Itapuco, que são 16 sociedades filiadas à associação. E a X-Fest também foi um grande sucesso. Lembrando que todos os nossos sócios, amigos, que participaram da 23ª X-Fest, realmente, em nome da diretoria, quero agradecer o empenho de todos pelo belíssimo desfile que foi feito no dia do desfile na 23ª X-Fest. E veio o repasse para a Associação dos Clumes, através da Prefeitura e da X-Fest, num valor de R$ 10.700,00, líquido, aqui para a nossa sociedade, uma contribuição também da festa. Eu quero deixar meu convite distribuído para vocês todos, quero distribuir alguns convites, mas quero convidá-los, o dia 28 de janeiro, lá na Sociedade Independência, naquele dia, então, eu vou ser o rei, lá na Sociedade Independência, em meu nome, quero deixar o convite distribuído a vocês todos, para vir prestigiar a festa de rei lá na Independência. a partir das 14 horas, e a animação do Grupo Safira. E também, feliz Natal para vocês todos, uma grande festa hoje aqui, e que vocês realizam todos os objetivos, as metas em 2012. E o calendário da sociedade aqui também já está traçado, e daqui a uns dias a gente vai estar divulgando. Obrigado.